Conquistas acontecem depois de muito trabalho e persistência. Com o delegado Valdir foi assim. Os estudos e a caixa de engraxate eram grandes aliados na renda. Batalhou como pedreiro, vendedor e professor. A vida mudou depois que se formou em direito e fez concurso para a polícia civil. Encontrou a realização numa das atividades mais perigosas e honradas, proteger o cidadão. Se conseguiu mudar a própria vida, ele também vai transformar Goiânia na cidade que queremos. A partir de hoje, vamos apresentar propostas inovadoras. A segurança pública será uma prioridade, assim como as creches noturnas, o transporte digno, a saúde e a educação com qualidade. Eu preciso de você e juntos vamos passar Goiânia limpo. Pode confiar. Aqui em Goiânia a assistência de saúde está precária. Você chega às sete horas da manhã, você sai três horas da tarde. Eles atendem só três pessoas por dia. Tem que madrugar para poder conseguir. Depois de três horas, falo para você, não tem médico. Você passa no mal e vai para casa. A gente é muito humilhado. O pobre é muito discriminado. Há muito tempo, a saúde em Goiânia não está de acordo com as necessidades de nossa população. Faltam médicos, o atendimento é precário, as unidades de saúde estão sempre lotadas, a espera por atendimento é longa. Para onde está indo o dinheiro dos impostos que a população paga? Eu vou mudar isso com hospitais especializados, pediatra e ginecologista 24 horas nas unidades de saúde. Vamos passar Goiânia limpo. Pode confiar. O projeto Mãe Coruja vai permitir que as mães que estudam ou trabalham no período noturno possam utilizar as estruturas das creches após as seis horas da tarde e deixar seus filhos sob a responsabilidade de um cuidador especial. Isso vai evitar que mães adolescentes deixem a escola para cuidar dos filhos. E mais, vai acabar com os riscos de violência com as crianças que, durante a ausência das mães, que trabalham ou estudam à noite, são cuidadas por terceiros. O projeto de lei é da autoria do delegado Valdir. Sabe qual será o reflexo? Vamos garantir a permanência da mulher no mercado de trabalho e a sustentabilidade financeira das famílias com mais dignidade. Este é meu compromisso. Preciso de você. Juntos vamos passar Goiânia limpo. Uma criança sem educação é uma criança sem futuro. E sem futuro, ninguém faz história. Conhecedor da realidade, o delegado Valdir vai mudar este enredo para garantir um final diferente. A melhoria das escolas e semês, ampliação do número de vagas e o investimento em políticas que valorizem profissionais da educação são iniciativas do delegado Valdir para acabar com o analfabetismo e incentivar programas de acesso do aluno na escola. Assim, ele vai escrever no futuro o melhor para muitas crianças. Educação é a principal arma do cidadão. Vou investir nas escolas de tempo integral, na alfabetização de jovens e adultos, no transporte escolar, além de ampliar o diálogo entre a escola e a sociedade. Vamos passar Goiânia limpo. Pode confiar. Apesar de ser uma das cidades mais arborizadas do país, Goiânia ainda enfrenta problemas ambientais graves. As áreas verdes necessitam de cuidados. O aterro sanitário precisa de atenção urgente e falta incentivo para uma reciclagem do lixo mais ampla e de qualidade. E um dos problemas mais sérios é o lançamento de esgoto clandestino em 75 pontos do rio Meia Ponte. Estamos no rio Meia Ponte. Ele corta Goiânia e algumas cidades da região metropolitana. Nas maiores cidades do mundo, os rios que cortam as cidades são utilizados para turismo e lazer. Em Goiânia é diferente. Veja só a sujeira. Aqui é esgoto, pneus. Precisamos mudar isso. Precisamos passar Goiânia limpo. Pode confiar. Pode confiar.